Invasão do Coruja, estamos aqui hoje no restaurante Manatí, em Águas Claras, na rua 37 Sul, no edifício Real Celebration. Invasão do Coruja é isso. Eu vou chegar de surpresa nos lugares pra mostrar um pouco mais pra você de coisas da gastronomia e de drinks. E vamos conhecer um pouquinho mais desse lugar. Fica de olho nas imagens e FIQUIDO! 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 Vou começar aqui mostrando dois drinks. Um aqui que eu gosto muito, que é o Mouscou Mule. Bom, é assim É um drink muito bom E essa espuminha que vem de limão em cima É que deixa a gente assim surto E o Mosco Mule é um drink que ele vai Vodka, xarope de gengibre, suco de limão e espuma de limão Vamos agora para o próximo E agora, uma tradicional caipirosca Que é uma caipirosca que todo mundo gosta Que é uma caipirosca de frutas vermelhas Que é para abrir o apetite aqui É muito bom Saúde! Música Vamos lá, vamos lá. Que beleza! Empanado aqui. Chutinho do molhinho. Junto com o gergelim. De novo, molhinho que é muito bom. Agora vamos aqui, ó. Empanadinho no coco. Vou molhar aqui o molhinho da casa. Eu adoro camarão empanado no coco. Mais uma vez. Todos são muito bons, mas esse é meu favorito. São quatro tipos de camarões. Todos muito gostosos. Uma coisa que é séria. Tudo muito bem servido. A samba é muito bem servida. Os camarões são grandes. É delicioso. A entrada do seu jantar. Um petisquinho aí pro seu happy hour. Eu acho que essa é uma boa pedida. Amantes de camarão. Então agora vamos conhecer o chiclete de camarão aqui. Que são camarões flambados com creme de queijo, mental e mussarela. É delicioso, né? Muito bem temperado. O creme de queijo. Muito bem temperado. E aí tem o pão. O puxa-puxa do queijo. Bom. Ainda acompanham a batatinha. E o arroz de brocos. Uma delícia, né? Então tá aí a dica de prato. Do Manatí pra vocês. Que é um dos pratos mais famosos que vai ter aqui. É... São esses gatos que vem com picolé. Que aí você vai chuteando o picolé aqui dentro, ó. Do bolo quentinho. E o picolé vai derretendo. E você vai comendo junto. Hum... 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 Todos os gatos aqui da casa. Contam um preço único. Eles custam 29 reais. E todos vêm assim. Essa foi a invasão do coruja aqui no Manatí. Espero que vocês tenham gostado dessas belas imagens. Venham visitar que vale a pena. E não se esqueça. Curta o vídeo. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe as redes sociais. Manda no Whatsapp aí com os amigos. Pô, bora colar lá no Manatí hoje. Eu tenho Happy Hour e tal. Entendeu? E é isso. Até a próxima.